É galera, estamos ao vivo aqui no ginásio Francisco Gardini, abração especial lá marcando pra vocês lá com a gente. Desculpa, demora os imprevistos, acontecem, equipe de preto com verde e equipe do bom sucesso. Tem que ganhar o jogo, se perder sai, do outro lado o time de Amarante, a primeira vitória já teve e ganhando vai pra esse final. Já já tem mais atletas de Amarante chegando, o time hoje não veio por completo, os imprevistos acontecem. Onde a equipe do bom sucesso vem com um, Cauê, tem o 9, Biscuí, 10, Freno, 14, Henrique, 13, Dedé. A equipe de Amarante vem com um, Felipe, 8, Isaac, 22, JP, 14, Alain e 7, Guilherme. O Isaac já com ela, marcação encerrada. A equipe do bom sucesso tentando trabalhar a bola, vem trabalhando. O jogador ali que é Biscuí, jogou pra trás aqui, agora do Cadadé. A equipe do bom sucesso tentando receber, marcação encerrada, atipulando, Isaac chegou, marcou, voltando pra trás. O Dedé por ali, o Rico também, o Breno e todo mundo trabalhando na bola. Igra TV, mais emoção pra você, galera, obrigado. Tem transmissão aqui, a imagem do Caribal. Tem na ração, a batida virada, tirou o mundo. De qualquer maneira, a batida virada no gol. Felipe, foi tomando o gol, Felipe, sensacional. Desculpe aí você, o público presente em casa, que nos acompanha, o Azeito agradece. Primeiro minuto proleta, já viu aí, duas defesas em seguida, hein? Ó, já 54, viu, voltando? 54 pessoas assistindo. O Médio Parnaíba tem locução de qualidade e a imagem de primeira qualidade. Igra TV, é mais emoção pra você. O goleiro Zé aqui, hein? Que foi o goleiro Zezão aí, né? Decidiu o jogo lá contra o Budocit. Contra o Budocit, o homem, o monstro, como sempre, a gente agradece. Olha a galera, naquele jeito. De nós, o Francisco Gardini, bom sucesso no ataque. Primeiro minuto de jogo. O Escuí tá com ela, a marcação do Isaac. O popular não veio, quase, quase o JP pegava. Quase, vai, 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 vai. É o Breno, camisa 10, progredo, bom sucesso. O JP com a 22. Já, já, mais atletas chegando pela equipe aí, de Amarante. O jogo vai ser truncado, olha pra ele. Ó, promessa de jogão, vó. Ô, Guilherme com ela. Isaac, o JP passando, recuperação. Pegou, aí no Breno, e a bola é lateral. Vamos já adicionar o placar, viu? Já adicionar o placar aqui. Já, já, o placar, 0x0. Obrigado, Schwarzenegger, parceiro. LS Multimarcas, senhor Burger, Amarante Burger. Vem os campeões. Meu patrão, Francisquim de Amarante, obrigado. LS Multimarcas, RB Mercadinho e Acácio Seguro. Vincular. Mais alguém pro luta? Não, não. Ah, não, tem Evandro Cobal. E tem o senhor Burger e Evandro Cobal, hein? Ó. Breno do lado. A regeneração não jogou ainda. Primeiro jogo aqui ainda. Beleza, a regeneração joga já já. Daqui a uma hora do jogo. Sensacional aí, o Camisa 14. E lá, o goleiro Cauê passou no meia-quadra. Recebendo a retação por lá, o jogador quer o D-A-10. Nove com o Biscuita por aqui. Tem um Breno com a 10. 20 com a 14. Batida de ar, e a bola vai sobre o gol. Igra TV é mais emoção pra você, galera. Ginato Francisco Gardinha, Jardim do Mulato. Transmissão de qualidade. E tem um locutor que não se oferece. Quase perdi a bola. O jogador Mulher Melinho foi travado pelo Biscuita. Quase, quase, hein? Filipe do lado. Não toca. Olha o JP, batida direto. E o goleiro Cauê só acompanha. Pegou de biquinho proleta. Foi, com aquele jeito. E o ginásio está nove vírgula nove e meio. Com a sua capacidade, quase, quase dez. Quase, quase, Valter. As casas cheias hoje, hein? Mas, rapaz... Noventa, Valter. Noventa pessoas assistindo. Igra TV é diferente. Opa! O JP chegou por ali, deu um toquezinho por ali. O que você viu ali, Bruno? Você como atleta? Rapaz, eu vi uma manha do três ali. O Dedé, né? É, o Dedé fez o gato ali e o jogador caiu. Biscuita. Marcação ali totalmente pro Guilherme. JP só cerca. O jogador ala pelo meio. Biscuita, tocou. O Felipe chegou no corredor, no diagonal e quase, quase, hein? Quase, quase, Valter. Ó o abração, a galera que tá com a gente. Sempre misturado, valeu. O meu patrão, o Jean Dáspio. Esse eu posso falar. Esse é moral. O Riquinho lá? Ah, o Cauê tá treinando aí pra casa, né? Sei lá. Vamos ver. É o Riqui, tá com ela. Dedé para o Riqui. Cabelinha, quem chega. Outro avalho, obrigado, não é? Caraca do leito, caralho! O jogador Riqui tá ficando aqui, por aí. Olha o Felipe. Batida direto, mais de dois metros gols. 111, Valter. 111 pessoas assistindo em menos de 10 minutos, hein? Casa cheia. Casa cheia, 111 pessoas. É claridade, qualidade. Biscuita. O jogador. O Dedé tá meio desorientado, hein? O Dedé tá assim porque não viu o Didi, o Luciano e o Zacarias. Guilherme com ela. Isaac, recepção de bola. Meia quadra, marcação de Biscuit. Guilherme jogando o corredor. JP, trazê, figurou, Biscuit. Vamos lá. Colô. Felipe, sensacional, goleiro Felipe. Vamos ver. Batida, batida. Muito sensacional. Um, dois, três defesas do goleiro Felipe. O goleiro de abarante não agarra. Por enquanto é um paredão. E agora cai ele no chão, Valter. Vamos. Eu já adiciono aqui o placar, galera. Não se preocupe, não. O jogo tá 0x0. Começou agora. 0x0. Vai adicionar o placar, Bruleta? Vai adicionar o placar agora, Valter. E o tempo do jogo, Bruleta? O tempo do jogo, Valter, vai adicionar também, Guilherme. Vamos já, porque... Cerca de cinco, de quatro minutos de jogo aí. Pois é, o imprevisto. Bruleta, quanto você viu assistindo? Volta essa. 114. 114 pessoas, nem de dez minutos. E aí, Igreja TV, a filha direta pra fora, Biscuit. Igreja TV, a mais emoção pra você. Ginásio Francisco Gardini. Lotação quase em máxima, galera. Três reais o ingresso, tem de tudo, enfim. Hoje é jogo de classificação, hein? Biscuit. Hum, Benefino foi. Vamos ver, vamos sair. Olha o JP, conseguindo a batida. Longe do gol. Bom, o Minha Amarante Burke tá aqui hoje, hein? Alô, Romin. Faz o pique aí, meu patrão. Contou com a fome danada. Tá aqui hoje no ginásio. E cadê ele, rapaz? Dá pra ali, no banco ali do time de Amarante. Vamos tá aqui. Isaac com ela. Marcação do Breno. Vou já adicionar o cronômetro. É o corredor daquele jeito central. Jogador que é o balão. Tentou pro Isaac voltando aqui na esquerda e não deu. Igra TV, mais emoção pra você, galera. Cadê pra Rick? Olha o Cauê. Partindo direto. Guilherme sensacional tirando. Eu acho que o Felipe ali assistiu o DVD do Zé de A Ineração, né? Goleirão Zé. Tem DVD e tudo e goleiro assistiu. Eu acho que assistiu. E a gente levando. Obrigado. Alô, Misnessa. Lota Misnessa com a gente. Obrigado. Aqui, Jardim Mulato. Chegou. Comprou. 25% de desconto. Vamos ver. Olha lá. Olha a batida. Olha a batida. E o Cauê pega a bola do Guilherme. Sensacional, Poroleta. Amarante com o time B e sufocando, hein? Bora. Jogada, Guilherme. Ganchinho. Olha a batida do Al. Pegou. Opa, pegou aí. O jogador aqui é o Breno. O bom sucesso com cinco jogadores de fora pegando sufoco. Bateu. Gol, 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 gol. Ele. Jota, P. O nome da fera. Amarante com o time reserva ganhando de 1 a 0. Amarante só com os reserva. Oroleta. Opa. JP, o nome da fera. Tá carimbado e veio comemorar. Na câmera de quem? Na Igra TV. É mais emoção pra você. A batida vem da obra fora. Passamos de mais de cinco minutos. 1 a 0. Jogo é jogo. Aô, Romin. Romin. Amarante Burgas. Isaac com ela. Articulou. Tentou. Ficou pra trás. Ela chegou. Olha o JP de biquinho. Sensacional. Ah, bola desviada. Pegou no Dedé. E agora é perigo. Vamos ver. Vamos lá. Opa. O cartão vai sair pro jogador. Olha. Camisa 14. Tá aí o que você queria. Placar adicionado. Amarante. 1 a 0. Gol de quem? Gol do Felipe, é? JP. JP é o nome da fera. Comemorou na Igra TV. Jogada perigosa pro Lita. Tem o Guilherme aqui desse lado. O Felipe lá. Sendo marcado. O Biscoim, marro o Breno pelo meio lá. Articulando. Esquerda pra direita. Tem também aqui o jogador que é o Rico. Tá por lá. Aqui passando já o 14. O Dedé tá lá. Em cima do Felipe. Isaac pro ele. Guilherme articulando. E a barreira com o Alan. Camisa 14. E JP com a 22. E parece que o Breno vai receber lá do outro lado. E bater de pé esquerdo. 1 a 0. Já? Já. 130 pessoas. É Igra TV. Eu acho que ele rola lá pro camisa 10. Só se ele não me enganar hoje. Enganou e bateu pro Felipe. E o Jogada foi gigante pro Felipe. Felipe agora fechando tudo e volta. O momento é o craque do jogo, hein? Bateu de volta. Faltou lá. Olha o JP. 3 a 2. Quem passa é agora a tituleta. Se o Isaac domina, só era ele contra o gol. Ainda tinha um jogador lá do outro lado, hein? Bolou. Olha só o tabelar. Passa e cumprir a equipe. Um bom sucesso. O Breno é primeiro. O jogador que é Rick. Olha lá ele. Bolou. Gigante JP tirando. Igra TV é mais emoção pra você, galera. Quanto é 130 por último? 131. 131 a pessoa. E é só aumentando. É só aumentando. Galera de Amarante em peso. Alô, galera de Amarante. Obrigado. É o Cauê com ela. Jogou aqui para o Dedé. Para o Rick. Olha o Alain. Hum. Quase, quase. Era uma falta ali, hein? O jogador quer Dedé. Rick recebendo. Dedé para Rick. Marcação. Vamos ver. JP mais uma. E o Biscoim no chão, hein? Biscoim no chão. Alô, galera. Vamos aproveitar para dar aquela deixa. Se você quiser ajudar a gente a crescer mais ainda, está aí o nosso QR Code. Não importa o valor, galera. O importa é ajudar. Matou. Essa foi para longe. E o rapaz lá parece que vai buscar. Hum. Felipe está com ela. Vamos ver, Felipe. Passou. E o Cauê deixa passar. Lá no Icássio. Hoje vem Icássio, vem Lourival, vem todo mundo, hein? Só não vem o Ninho. Está de recuperação. Olha lá, Matira virou. E agora pegou o Icássio. Defensivamente, Amarente levando tudo, Walter. Pois é, cara. Um a zero. Passando demais de cinco minutos, por exemplo. Está um jogo bem jogado, né? Vamos ver a jogada. O Biscuim. Biscoim. Ele está por lá. Mais é ele. Vamos levando. O Galuno que é o Cauê. Recebeu aqui o Dedé. Tem Henrique do outro lado. Não bota. Para o Biscuí. O domínio. Olha lá a marcação. Puxou o direito e esquerdo. Não deu. Olha o Breno. Pegou para cá. O jogador quer o Dedé. Marcação do Guilherme. Vamos ver o que vai dar meia quadra. Pegou no Guilherme. É o coração. Vamos ver. Rolou. É agora. Olha a batida. Cauê sensacional. Fica com ela. Se ele dá um break com o ganchinho, hein? Catita na IGTV. Alô, Catita. Grande goleiro Catita. O melhor goleiro do campeonato de São Gonçalo, hein? Último sábado. O melhor está na melhor. O 148, Valter. 148 pessoas. A diferença é grande na transmissão. Vamos lá. E mais um. Aproveitado para dar a deixa aqui dos alô. Com as fotos lá, por aquele jeito. O alô vai ganhar por dentro. Adriano de Itupéva. Alô, Adriano de Itupéva. Alô, aliás, se multimarca. Também o nosso amigo, ele. O Vitor. Juan Vitor, o secretário aí de Saúde. E dá aquela moral para a gente lá, Valter. Um abração para o Jean Daccio. E o pessoal da loja Misnessa está por aqui também. Alô, Misnessa. Misnessa está com a gente. Obrigado. 25% de desconto. Chegou no mulato. Aproveita, hein? O pai do Guilherme também está com a gente. Alô, pai do Guilherme. Obrigado. Olha a batida direta. Tira um do sensacional. Cauê com ela. Meia quadra. Um. O Arthur começa a contar. Pega na bola. Para o Breno. Isaac na marcação. Passou no meio. Biscuit. Rolou. Batida. Mais uma para fora. E a Bárbara já agradece. O tempo passa. O tempo passa. O tempo passa. Primeiro tempo. Quase na metade. Tempo pedido. Valter, essa aqui tem alô demais, Valter. Deixa eu só descarregar aqui. Alô, Zalô. Alô para o Maico, lá em Teresina. Alô, Maico, em Teresina. Alô para o goleiro de Seresta. Alô, Bernardo, na comunidade de tanques. Alô, Didi, em São Francisco, Maranhão. Alô, Jefinho. Alô, Jefinho. Lá de Amarante, o homem. Amarante, obrigado. Talisson José. Alô, Talisson José. Lá em Teresina. Em Teresina. Vai falar para o homem. Alô para a Maria. Alô, Maria. Renato Dias. Renato Dias, obrigado. Carlos Vinícius. Carlos Vinícius, alô. Maria. Alô, Maria. Outra Maria. Outra Maria. Alisson Aleph. Alisson Aleph. Parece trava-língua, hein? Alô para o Piauí. Alô, Piauí. Antônio da Cruz. Antônio da Cruz, obrigado, hein? Que é o Catita. Alô, Catita. E... Deixa eu ver qual é o outro aqui. E para o Eros. Eros Silva. Alô, Eros Silva. Tamo junto, galera. Alô... Ah, rapaz. O homem que não saiu da casinha hoje. Fabrício Moura Guimarães. O nosso técnico de filmagens. Alô, Fabrício. A Igra TV. Aqui é nóis. 160 voltantes. 160 pessoas. Nós estamos na metade do primeiro tempo. É show, papai. É Igra TV. Vamos lá. Levando a bola. O Rick. Já foi atualizado. Olha o Guilherme. Sim. Se o Alá domina, eu não sei não, hein? Vem Paulo Vitor aí, hein? Eu acho que sai o Breno, camisa 10. Renato Dias dizem que tem pouca maria aqui na live. Demais. Jogador aí, marcado aí pelo JP. Marcação cerrada. O Dedé com ela. Olha lá também. Hum, o homem queria entregar para o Lito. Tem jogador de Amarante chegando por ali, hein? Sensacional. Duelo de gigantes aqui no ginato dos jardins. Lagoa do Piauí, Wallace. Alô, Wallace, Lagoa do Piauí. Sexta-feira nós estamos aonde, meu amigo? Ah, sexta-feira nós estamos na final, hein? Terceiro médio parna aí. Balou, professor Pires. Estamos chegando. A transmissão é nossa, obrigado. O jogador que é rico. Ele jogou do outro lado. Paulo Vitor na área. Paulo Vitor. Boa, de bom sucesso. Paulo Vitor entrou. Primeira bola dele já pelo local. E já guardou. E já guardou, hein? O time da casa, né? E aí a gente já sabe. A torcida pega. Tá certo, né? Isaac. Olha o Alain. Pegou a boca do Diego aqui. Vamos bater o récord, hein, Valteci. 170, Valteci. Já já. O jogador que é Guilherme. Paulo Vitor na marcação. Bisco por lá. Olha o Isaac. Tem Jatapia do outro lado. Recebe em cima da linha que nada. Tem Breno na marcação. Tem Henrique também. 170 pessoas, hein? 170. Paulo Vitor bateu direto. Pegou no Guilherme. Calma aí com ela. Meia quadra. Paulo Vitor quer jogo. Entrou agora. Aqui com o Lano. Vamos um ganchinho. Paulo Vitor tentou jogar a mão do atleta. O atleta experiente com a mão colada. Gigante o jogador que é Isaac. Jogo pegado, Valteci. Jogo pegado ali. O Bisco e no chão. Lentamente. Olha o Breno. Foi o travado. Viscimito. 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 Quebrou agora. 3-1. Tem que aproveitar. Vamos ver o que é que vai. Inacreditável. Inacreditável. O Futebol Clube. Igreja TV Clube. Já já tem mais alô galera. Já já tem mais alô. O que fazer naquele lance? Dominar e guardar na caixinha. E não fazer que nem o Adriano. Que não sai da caixinha. Olha o Felipe com ela. Atos pulando. A equipe de Amarante. Um ano pra cá. Subiu o goleiro. Largou. O Guilherme que vai pegar na bola agora. O papai dele tá ligado na Igreja TV. Alô pai do Guilherme. Os anjuntos ali vão entrar agora. Chegou agora. JP. O Bruno. Opa. O cartãozinho saiu. Saiu, Valtese. O Amaralinho, ele sempre sai. O técnico do bom sucesso. Não gostou da marcação. O atleta de Amarante ali. O JP não gostou. O Breno, camisa 10 do bom sucesso. Chegou, empurrou o JP. E ele não gostou. Eles que se entendem, a gente só transmite. Fazer o que? Paulo Vitor, pra toda a casa, entrou. Porque se viu, se não entra o negócio, tá... Tá ramonhado. Vique com ela. Travado ali o jogador quebrei. Ala na marcação. Viz que o I marcou. Ajeitou o Breno. Bora! Rogério faz a defesa. Pensa só, Rogério. O banco de Amarante está incendiando o jogo, hein? O atrador na falta, o negócio tá pegando. Dá aqui no ganchinho. Olha o lugar lá. Ah, lá lá. O que você quiser chamar. O proleto tá ali, viu, proleto. Pé da mesa ali. Tô lá do rapaz de verde claro, viu? Os torcedores marcando o presente. Agora. Bora. Falou, Maria. Agora, no mozão. Obrigado. Oito, Paulo Vitor. Mais um gol. Mais um gol. Mais um gol. E o treinador vai à loucura ali, Valtoso. Aquele detalhe. Todo mundo tá vendo. E se o atro marcou, né? Fazer o quê? É. Como eu disse, a gente só transmite nada. Mas dá pra contar os outros, pelo outro? Rapaz, se não der, não faz dar. Vai ele. Já tem um outro jogo aí, né? Tem um outro jogo, mas nós desenrola. Aqui, Pianjical, chegando para lá. Vítulos, João Vítulos também, todo mundo. Fora os reforços. Preparado e querendo, é igual. Vamos ver a batida direto. Assustando o goleirão aí. Entrou 1.7 a tempo pedido. 2 a 1 no trocar, pronto. O time, às vezes, quando tá ganhando, ele espera pelo adversário, né? Porque ele vai dizer. O pessoal da Misnessa tá ali sentado com a gente. Misnessa, que fica ali em frente. A Igreja Matriz tem 25% de desconto na compra à vista. Até o aniversário da cidade é 25% de desconto. A Misnessa. Alô, JP. Um salve pra você, meu filho. Tamo junto. Davi Pessoa, Abraão Barbosa. Jeová falando no Montevidéu. Tamo junto, meu filho. O lado do amigo Jean Dassio tá por aí. Carlos Vlog. Tamo junto, meu filho. Qualidade é só com a gente. Tá lá o amigo Jean Dassio, ó. Jean Dassio, moral. Mercadinho União também. Um abraço aí, ó. Grande. Jean Dassio. Ó, Zandir. No Luiz Alves. Tamo junto. Alô, Zandir. Mais que se tomo corujito. Alô, Arlindo do Montevidéu. Vamos lá. Bola chegando. Biscoí. A bola não sai. Volta pra trás. O jogador quer rique. Breno de cabeça. Opa. Eu não sei não, Bruno. Não sei não, né? É um negócio bem complicado, né? O negócio deu errado ali, rapaz. Não entendi uma coisa ali atrás de outra. Eu sei lá. Olha o Breno. Olha o vinho com ela. Quase, quase. Igra, TB. Mais emoção pra você. Felipe tá com ela. Olha o tônomo pôr do futebol zero. Ixi, Mariano. Pedalou bonito, Volta. Olha o Isaac. Primeiro, segundo, terceiro, ainda tô. Futebol 17. Dois aqui, não tem ninguém passando. Fica difícil o lance, viu? Breno na marcação. Guilherme do lado. Já toca a bola. Meia quadra. Biscuí. Vamos ver. Pegou no Paulo Vitor. Deu ganchinho. Olha o Alacabal. Um, quase, dois. Quase, quase, Volta. É vando do Cabal. Alô, o Acácio. Segura o veículo lá. Abraçando também para o churrasco do parceiro. Senhor Burger. Amarante Burger. Obrigado. RB Mercadinho. ILS Multimarcas. Professor Pires. Lique dos campeões. 22 mil, hein? Alô, meu amigo Francisquinho. Lá de Amarante. Vai começar. 20 mil. Paulo Vitor no gancho. Guilherme no peito. Marcação de Biscuí. Lembrando para o carro. Uma bola girando. O time de Amarante articulando meia quadra. Levando. Está 2 a 1 para o time do bom sucesso. As faltas quase limitadas. Primeiro tempo quase acabando. Vamos ver o que vai dar. O churro para um lado e para o outro. Articulou. Voltando a Amarante. Marcação ali. O jogador quer o Rique. Jogando o corredor. Cauê só acompanha. Riga TV. Mais emoção para você, Proleta. Está como aí, Proleta? Estamos com 183 voltas. 183 pessoas. Opa! O Rique deu o empurrão básico. Eu nem tenho pressão minha. Ou a placa de falta. Ela está se mexendo muito lentamente. Ali é um 4 a 2, por exemplo. 4 a 3 na falta. Não sei. 4 a 3. 4 a 3. Amigo. Amigo. Lá no Amarante, lá. Ei, pode dizer lá que é eu. Ei, pode dizer que é eu. Olha a batida. O Guilherme nela. Olha o seu grande, mano. O Guilherme nela. O jogo está truncado, Valteres. Quinta falta já, Valteres. 5 a 3, Valteres. 5 a 3. A próxima é tiro livre, Valteres. Olha o grande. Destruir hoje não está fazendo. Até que não, Valteres. Olha o Guilherme está marcando. Será se a gente bate 200? Passa, passa. Vamos com fé, vamos com fé. Igui, com um articulão. Sobrou. O Jai. Batida direto. Tem muita precipitação também, Bruno. Reciclutando de muito longe. Você sabe, né? Alô, Rana. Alô, Rana. Alô, Rana. Alô, Rana. Alô, Rana, Garibe é a melhor. Estão esperando a cela é rege. Está 5 a 2 na sorte, por favor. 5 a 2. Sei não, né? Eu não sei não. Olha o ganchinho. Fim do primeiro tempo, Valteres. Fim do primeiro tempo, Bruleto. Porque eu tenho para te dizer, é, o time da casa em vez de cumprir, o torcedor fica em cima. Campeonato organizado. Professor Jardino Moulin. É um belo campeonato. Mesário, nas competições que a gente transmite, Magical, Professor Pires, entre outros, o mesário é neutro, né? E ali está o Jean D'Also aqui, Jardino Moulin. A gente só observa, né? Onde, por exemplo, ele tem que botar o 2 agora do outro lado, o 1 para o outro lado, zerar as faltas. É todo um protocolo. O pessoal tem que ver isso. E o Banco de Reserva das Equipes também marca com as faltas. E aí, o que que acontece? Quem somos nós? Vamos aproveitar aqui para dar aquela deixa. A gente chegou aqui, Walter, já está em 196. Quantas? 196. 196 pessoas. Esse é o primeiro tempo, hein? Primeiro tempo. Alô, Jonathan. Alô, Davi. Jonathan, Davi, obrigado. Abraão Barbosa. Alô, Cristiano, o melhor goleiro do Montevidéu. Alô, Cristiano do Montevidéu, obrigado. Ele e o Cílias diferenciados. Alô. Alô para a galera de Timon, Walter. Pessoal de Timon, obrigado. Para a família Rodrigues, Anael Rodrigues. Alô também aí para... Alô para o meu amigo... O Elton Dimas. O Elton Dimas, obrigado. Alô para o Antônio, Valmar. E o Denberg, Sebastião e Sérgio. Pessoal em São Paulo e Minas Gerais. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Que chegaram agora Bizunga e Dieguinho Isso, Dieguinho Alô pra minha prima Alícia, tamo junto, né filha Olha o Gal Olha o Gal, olha o Gal O povo Tá aí o que você queria Segundo tempo de muita emoção aqui Tá como aí, Proleta? Volta, esses 165 e não desce, Voltaça Só sobe, Volta É o Guilherme Tá com ela, articulando a jogada Vamos ver o que que vai dar A equipe A equipe do Bom Sucesso Ganhando o jogo E no momento evitando a desclassificação Jogo é jogo, vamos ver A bola não sai Tem que ser toda Agora sim saiu Bora, Dudu Alô, Dudu Breno nela Marcação, será batida e colada Vamos ver Isaac caçando O Isaac no corredor Ele jogou o Isaac sozinho, cara Disse com ele Marcação Vamos ver Gigante o jogador que é Guilherme O Isaac do outro lado Sozinho, ele não tocou Que tal o Proleta? Breno Eu vou pro lado Não tô aceitando Não joga E não o Diego entrar na quadra É complicado Mas É o regulamento, vamos ver, né? Tiro direto do biscuit Quase, quase Igra TV Mais emoção São mais de 150 pessoas Mais de 150 Alô, Davi Design O Moral Davi Design, obrigado, meu patrão Melhor de regeneração, região É o Davi Design, regeneração, valeu Vamos lá pra Belinha Se chamar o Val, não vou Tempo do jogo, Proleta Menos de 5 minutos jogados Na verdade Menos de 2 Menos de 2, obrigado É uma pressão danada Proleta, hein? É que o goleiro É que o juiz sustente Pois é O jogão é jogão Vamos lá Vamos ver Bateu Na cabeça do Wenda Se os dois que estão lá Não aceitaram Tivessem na quadra Bateu direto Paulo Vítor Bisque o I Vamos ver Disque o I Na batida de biquinho Rogério com ela Nesse caso aí, professor Só com regulamento Pra decidir Se pode ou não Pois é, cara É complicado Vamos ver Vem que com ela Jogando Vem que com ela O que é o Bremio? Tivinh? O que é o Bremio? O que é o Bremio? O Bremio? Tudo bem O Bremio? O Bremio? O Zin? Tivinh? O que é o Bremio? Vamos ver. Particulou o Isaac. Nada que o Bando pega ela. 3x1, hein? É um jogo truncado e bem complicado, Proleta. Time do bom sucesso. Time do bom sucesso aí, cheio de craques, hein, Valtas? No banco aí tem mais de um time e meio ainda. Galera, vamos deixar que ela deixe de novo. O Terracor está aí. Se vocês quiserem nos ajudar. Não importa o valor. E a gente está querendo, está querendo, está querendo. O time de verde ganhando o jogo, tem preocupação no simples lateral às vezes. Vem, eu disse que eu ia. Ajeitou. Jogadinha ensaiada, hein? Mesa 14. Também. A equipe de Amarante. Felipe está com a recepção de bola. Felipe. Está ficando com ela. Jogador morrendo o cadastro, está o Paulo Vítor ali. Jogador morrendo o cadastro, está o Paulo Vítor ali. A gente não está aqui de jardim de lotação. Aqui praticamente máxima. Não tem quase espaço para sentar, hein? Guilherme com ela. Biscuí da marcação. Paulo Vítor também. Isaac ali atrás. É Isaac. Guilherme. Paulo Vítor na marcação. Meia quadra. A equipe de Amarante tentou, ela ficou na jogada. Bateu a Fraquinho. Não está bem com ela. Vítor. Diz que o I. Guilherme. Jogou. Vítor. Paulo Vítor. Jogou, bateu direto. Jogou. Jogo pegado, jogo picado, Valtós. E aí de Rio, quem saiu da casinha para entrar na Egra TV? Adriano. Adriano, o nome da fera. Teria o coragem, Adriano. Pelo menos pelo celular, hein? Ou a TV. Conecta os dois. Conecta os dois. Estão dizendo aqui que a arbitragem está puxando para casa, hein, Valtós? Sei não. A gente está aqui presente, por exemplo. Nós estamos a três metros na quadra, né? E só gravando. O que a gente vê aqui é transparência das duas equipes e a arbitragem lá com a parte dela. E a gente só assiste, transmite e também narra. Vítor na TV. Mais emoção para você, galera. Vítor. Guilherme na marcação. Rolou para trás. Vítor. Galera, se a gente deixa eu passar algum alô aí, manda de novo, que a gente tinha alô demais. O que é a generação ali, ó? Já vai? O que é a generação já vai se arrumar ali, ó? O que é a generação já vai se equipar, hein? O que chamaram agora há pouco de Sela é Reg. Ah, chamaram de Sela é Reg? Sela é Reg, Valtós. Evandro na quadra. Descluído. Evandro foi travado. Felipe com ela. Apesar dos três gols, Valterce. O goleiro Felipe se destacando muito, hein? O Henrique chegou travando, pois é. Felipe se destacando. Traque do jogo até agora, na minha opinião. Gol é importante, mas a defesa também. O goleiro foi travado. Olha o goleiro travando. Duzentos e cinco, Valterce. Foi não. Duzentas e cinco pessoas, hein? Que tal, Zezão? Duzentas e cinco pessoas. É, o primeiro tempo tá... Desculpem. O segundo tempo tá na metade ainda. Nem na metade. Deu nem dez minutos ainda, Valterce. E olha quem tá ali, Valterce. O Levi. O Levi saiu da casinha. Tem coragem. O Adriano não tem. Vamo lá, Felipe. Ah, um, Felipe. O bom sucesso no momento tá se livrando da desclassificação. E indo pro páreo, viu? Tudo depende de saldo de gol, hein, Valterce. Olha o Dedé. Calma aí, Adanilson. Calma aí, Adanilson. Os comentários aí pesam, viu? Ah, cadê que a gente mandou um alô, Valterce? Que, infelizmente, hoje não veio aqui, que sempre tá presente na IGTV. O homem usa um apito, igual os colegas que estão aqui. Um alôzão para o meu amigo Wesley, né? Não, o outro. É o outro, é o outro. É o Tchek? Não, aquele que é o mais capacitado de toda a região. Alô, Lehmão, rapaz. É esse? É esse aí, Valterce. Grande Lehmão. Vamos levando aqui. Jogador com o biscuit. Batida direto. Felipe tira a ponta dos dedos. Só falta você no nosso banner, hein, Lehmão? Vamos lá. Vamos pro banner, Lehmão. Tá faltando você. Tá faltando você. Alô, Adriano. Quero nem papo. Bateu direto, pegou por lá. Eva gol. Ficou com ela. Tem biscuit aí. Eva gol. Prontando. Eu queria ver, Prolita. Um banco de reserva todinha. Um bom sucesso entrar pra finalizar o jogo. Entra. Será? Deixa eu guardar. Felipe. Não, tá no mulato, ó. Guilherme. Tá com ela, Guilherme? Vamos lá, vinte aí. Quando eu chegar do mulato, não. Marcação de Henrique. Não, pode pegar, pode pegar. Felipe. Pode pegar. Guilherme, ganchinho, Felipe. Pega, pai. Beleza, mas, ó... De manhã eu tenho que estar na prefeitura. Segundo... De manhã eu tenho que estar na prefeitura. Oi. Olha lá, meu parceiro Nando. Tamo junto, meu filho. Coruleta, eu estou marcando aqui as faltas, Coruleta. Você veio lá. RigraTV, zero polêmicos. Ô, pela batida. Foi a batida direto, hein? Foi dois toques, né? A batida não é dois toques, hein? Tem que ser dois, né? Tem que ser dois. Eita, a batida. Aí, Guilherme. Foi um gol e não foi, porque é dois toques na bola. 3 a 1. 3 a 1 para a equipe do bom sucesso. Felipe da comela. Olha o Guilherme, tá? Recepção do gol. Guilherme aperreado, marcado por dois. É o gol. Lá no refletor. Reflotor. Essas imagens aqui, só a igreja TV proporciona. Coruleta, rapaz. Como é que está o ódio, eu, sem dizer nada. Como é que está a qualidade, sei lá. Qualidade é quem era, Valtece. Sempre perfeito. Foi travado, e agora? Entraveu você pra maturar aqui. Gol, 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 gol. É de abarante. Um golaço. Olha essa qualidade, Valtece. Professor Adriano aí, ó. Vixe Maria. Obrigado, professor Adriano. Bora lá. Bora lá. Proleta, a reversão do goleiro é falta ou não é? A reversão para o goleiro, não. Não é falta? Não, é constatado como irregularidade. E o lado? Então, no caso... Então, no caso... E lá, Proleta? Tchum. Olha a bate. Tita. A bola tirou, vamos ver o que vai dar. Cauê pede calma. O Rick está por ali. Cauê está com ela jogando. Quem vai subir? Destruir. Mudeu. E agora? Quatro contra três. Tem que aproveitar. Amaral tem que aproveitar o jogo. Olha aqui. O goleiro. Você vai pagar. Voltais, não queria dizer nada, mas que defesaça do goleiro. Que defesaça é o goleiro. Cauê, a vitória aí, hein? Está com o Proleta. 1,95, Voltais. 1,95. Nós vamos passar de 200, com certeza, a vale. Sempre pedindo proleta. Proleta, eu estava aqui, cara. Aí você me corrigiu naquela reversão do goleiro, está certo? Proleta. É o que eu estou dizendo, Proleta. Estou ficando louco. Capaz. Tem que estar atento, hein, Voltais? Fio, dois atletas. Que bom sucesso. Ela aceitou entrar nessa quadra. A história era outra, viu? Chegando, meu patrão, o Célio Veloso, rapaz. Eu aguardando o homem até agora. Fui moral. Eita, Célio Veloso. Mas esqueci do meu barrigudinho, hein? Alô, Acácio Seguros. Está na área? Está na área o homem, hein? Alô, Acácio Seguros. Um alô também para o meu amigo Flaviano, MC Solar, não é isso? É, MC Solar. Rapaz, energia de qualidade, mais garantia, mais potência. É o nosso amigo Flaviano, que trabalha no Banco do Brasil e tem a MC Solar. É qualidade, viu? Alô, Piu, Piu, estética. Olha o Breno. O cara que jogou ali, Proleta, mas... O óbito é pra mancar, hein? Galera de Itupeva 1, Igra TV, chegando... De onde? A outros lugares, São Paulo, Itupeva. Itupeva, obrigado, hein? Eu sei não, o atleta aí, ele apenas se jogou pra cima, desceu e traz a falta. Mas quem sou eu pra julgar? O ápito aí. E a imagem da Igra, não mente. Estamos a 3 metros da quadra, Proleta. Esse tipo de comentário a gente exclui, viu? Eu estou falando isso, Proleta? Não, eu comentando. Não, aqui, Valter, você é aqui, Valter. O torcedor aqui do lado, dizendo uma coisa. O ápito tá lá, a gente só, né? Aqui, Valter, os comentários aqui, um pouco exagerados, a gente já exclui logo. Beleza. Despeitando também, né? Olha a batida direta, que liga, sensacional. Já já tem Regner, Anção, Angical, Angical perder, cai fora, Proleta. Nunca cheguei atrasado, nunca cheguei atrasado, lembro. Lembro que a Igra TV chega atrasada. A Igra TV não, eu sim. Viscoi, calcanhar, Breno. Calcanhar também, nada, atipulando, Isaac. Ah não, ele tá explicando aqui, Valter. Sobre o atraso do jogo. A questão dos atletas, eu não posso explicar? Tem que, Valter, ele falou que se tivesse já o nome na súmula, com a numeração, ou seja, no documento. Que nem os quarentões lá na Liga dos Campeões. Exato, já pode ser, já pode jogar. Foi o Vocílio aí, já sabendo a comissão organizadora do time de Amarante, sabendo o nome dos atletas de camisa, porque todos eles levam pra casa, não é problema? Exato. E com isso, muito obrigado, professor Alemão, pela explicação. É o melhor. Obrigado. Partida direta. O tempo passa, o tempo passa, Boroleta, o tempo do jogo, Boroleta. Vamos ver aqui, pequeno detalhe. Guilherme, Guilherme, Biscuí. Givente, Guilherme, travando mais uma. Alô, meu patrão, Leymão, aquele abraço. Acácio, segura, vento lá. É banco do cabal, sorte o passeio lá em Bicadinho. LS Multimarcas. E o senhor Burger, Amarante Burger. Obrigado. Colou. Olha lá, o Breno pegou lá fora. 16 jogados. 16 minutos. 4 para acabar, Boroleta. Acredito que vai até 25 para a peça. Pode ser também, hein? Vamos ver. Articulou. Primeira, segunda, terceira, jogou. Goiou. Era para bater direto de esquerda, Boroleta. Vai sair o cartão do Bolsa Família. Por questões de direitos autorais, infelizmente não podemos mostrar. Apenas um, sabe? A galera entrando em montaça ali e não passou apenas de uma discussão besta. Enquanto isso, eu vou mascar aqui um bombom de hortelão para alivar a garganta. Me dê um, me dê um. Só tem um. Como é que chamam eu da batatita lá fora e eu trouxe esse novo bombom para a Red Bull? E alivio na garganta. O melhor. Vamos voltar para o jogo. Vamos voltar para o jogo. Vamos. Amarante Burgui está na área. Amarante Burgui está na área. Fechou a décima quinta área. Opa. A quarta falta, hein, Valteci? E o melhor zagueiro. Olha o torcedor aqui, me perguntando como é que está a placar do jogo. Eu estava botando a platinha do outro lado e tal. A placa do jogo, por isso. Está do outro lado. Vamos ver o que vai dar. Se o Dieguinho mais o Bizuco tiveram para a quarta. O jogo estava outro, hein. Vamos ver o que vai dar. Igreja TV, mais emoção para você. Sanatiel do corte. Alô, Sanatiel. Obrigado. Lembrando dele, eu só lembro do parceiro. Quem? Quintal do corte. Quintal do corte. O Erickson. Alô, Erickson. Quintal do corte. Alô, Davi. Vamos lá. Igreja TV, mais emoção para você. Calabrigado, patrão. 3x2 para a equipe do Bom Sucesso. Eu estou achando que ele vai rolar aqui para o Erick, hein. Camisa 14, Erick vai bater de direita. Não ganou. E o Erick estava aqui para escorar, hein. Estava fora da quadra, hein, Valteci? Esperando. Não pode. Pode não, Valteci? Não. Segundo o meu professor Alemão. Não, o Alemão aí, eu não vou dizer nada, não, porque o Alemão é Alemão. Primeira falta. Que bom sucesso que cometeu. Nas minhas anotações. A primeira. Eita. Igreja TV, mais emoção para você, galera. Obrigado. Equipe de Amaral para fazer empatar o jogo. O tempo passou, o tempo passou, o tempo passou. O jogo está acabando, Poroleta. 20 jogados. 20 jogados, 20. 215 na Igreja TV. 215. Articulação, vai acabar agora. Pode ser, mas a gente apurou o Calê. Que é sensacional. 215 pessoas. Felipe. Tirando. Olha lá, pode ser agora. Crucial. Golou o primeiro, segundo. Com 17, infiltração total ali com o goleiro. Napoleão Júnior. Falou Napoleão, obrigado. Fala o nome do homem, Poroleta. Quem é, vai? Napoleão Júnior. Tira o diretor. Paulo Vítor. Paulo Vítor na quadra novamente. 3 a 2. O tempo está passando. Está acabando. Isaac. Articulando jogada. Breno. Ficou. Destruir. Guilherme no chão ali. Sentiu, levantou. Quadra molhada. Falta o Amaril do Recreio para enxugar, né? Alô, Amaril. Vamos lá. Vamos levando a emoção do esporte para você. Ginásio Francisco Gardini na caixa encerrada. Isaac, você não vai estar aqui. Alô, Pantera. Hein? Pantera. Alô, Pantera. Pantera? Uiu. E o gole mais? E agora? Puxou o primeiro, o segundo. O goleiro da força. Uiu. Coloquei. Bolou. Tem trava demais do dor lá, por exemplo. Busque o ir. E aí a cartão se torna falta, né, Bruno? Não? Não. Não, não. Não, não. Tudo acerto. Não, não. Você sabe tentar, Bruno? Qual ação que foi? One, two, three, four, five. Quinta falta prometida pela equipe de Amarante. Aproveitar para deixar mais uma vez o recadinho. O nosso Caico hoje está na tela. Se vocês puderem dar uma força para a gente, estamos juntos sempre. O outro subiu está passando também. Desculpa, eu cortei por lá. Não, pode continuar. Você tem moral. Não, moral. Quem tem é a rana. Ela é quem manda. Não, rapaz, essa rana é demais. Só para espor calar. Eu daquele rana. E aí quando está na tela, dá aquela moralzinha. Um real, dois. Quem manda é você. Da última vez a gente recebeu um de 15 reais. Rapaz. Obrigado. Tamo junto. Diz que o I, Breno, Isaac. Eu estou achando que dessa vez ele rola a bola. Eu acho que não. Eu acho que sim. Essa bola vem para o 10 e o Paulo Vítor entra lá e for o terceiro gol dele. Biscoí. Não sei não, hein. A mesa lá parece que vai pegar uma pinta e acabar o jogo. Não sei. Vamos ver. Ninguém passa. Corredor fechado. Guilherme está com ela. Biscoí por lá. Meia quadra. Tempo passando. Isaac vacilou. De nada. Recuperou. Era para o Biscoí. Felipe tem pressa. Espaço terreno. 1.7 daquele jeito. É o Rick na marcação. Deu o ganchinho. Botou no chão. Articulou o espaço terreno. Bateu direto. Isaac não percebeu. O Paulo Vítor pegou nele aí. Articulando a jogada. GOOOOOOOL! De Amarante. Eu percebi. Gol, 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 gol. E a torcida de Amarante vai à loucura, Valtese. O time de Amarante só com reserva. Gigante o time de Amarante. Um minuto para acabar o jogo, Valtese. Um minuto? Um minuto. Listo aí com ela. Rick também. Articulando. Guilherme na marcação. 3x3. 3x3. Vamos ver. Articulou. Colou. Não deu. Exagerou. Ganhou. Recuperou. Vamos lá. O jogador quer ele. Apanheita se solta com o Isaac já era. Quero a caixa para guardar. O tempo passa. O tempo passa. O jogo está acabando. Remoção até o fim. Ui, mais uma trava. É trava demais o jogo. Ela vai ter saído mais gols, Porolita. Alô para o negão. Bubuta. Alô, Bubuta. Felipe com ela. Tirando. E jogando lá. Yugo na furião. Vamos ver. Se segurando aqui de Amarante. Furou. Vamos ver o que vai dar. Isaac está com ela. Vamos ver, Isaac. Corredor. Deu o gol errado. Biscuí. E abacou. Puxou. Paulo Vítor deu. É agora. 3-2. Passou. Era para deixar passar. Não passou. Marcação. Voltou. Olha lá. É agora. Vamos ver. Do outro lado. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Gol. Gol. E a torcida vai a loucura. E o braço. Corpoeio. Gol. 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 Vinte segundos, Valtecio. Vinte segundos. que loucura o ginásio está em êxtase a torcida de Angical se misturou com a de Amarante e está uma loucura danada o goleiro caiu no chão caiu o jogador ali no chão também 20 segundos para o fim do jogo e pelo que eu vi ali o time de Amarante com 70% do time reserva Rogério ali caiu na quadra também Rogério Alô senhor Burger, churrasta o parceiro LS Multimarcas Acácio Seguro, vem com lá Obrigado RB Mercadinho e Evandro Cabal Liga dos Campeões, o que vai transmitir, Proleta? Igra TV, Liga dos Campeões Sexta-feira, final lá em Demerval, Lobão Tripé e Lagoa, quem, Proleta? Item Está aí, vai vir ali É Igra TV? Igra TV vai estar em peso Sexta-feira, a partir das 8 horas Tripé versus Demerval, Lobão Estamos chegando Alô, professor Pires Você é moral Vamos lá, olha o Breno com ela Tem Isaac, tem Breno, cortado, articulando Paulo Vitor, 4 a 3 O jogo vai acabar agora Vamos ver Biscoí, ajeitou Breno, bateu Gigante Tirado, amigo Que jogão, meus amigos Olha lá, tem gente na mesa marcando em cima, Proleta Tem gente em cima cobrando Dizendo que o jogo acabou Mas só transmite, eles lá que decidem Último lança Foi o último lança Olha o Breno Pegou Bateu E acabou E acabou Francisquinha ali É a loucura, Maltece Vai a loucura, Francisquinha Vitória sensacional 1 a 0 1 a 1 2 a 1 3 a 1 3 a 2 3 a 3 4 a 3 Vitória sensacional E o bom sucesso está Eliminado do campeonato Só consegue fazer 3 pontos E aí, Proleta Amarante Veio pra tirar um dos favoritos do campeonato E conseguiu fazer isso Uma proeza Com seus jogadores Considerado reserva Porque tem uns bons jogadores Que era pra ter entrado em quadra E infelizmente Por conta do horário Não pôde entrar Mas Amarante Eliminou um dos favoritos do campeonato Eu digo isso Por experiência Praticamente eliminado Só consegue fazer 3 pontos Amarante tem 6 Lá vem o homem Só com a metade do time Só com a metade do time Respeite Amarante Amarante em peso Amarante Lá vem o Zezão Lá vem o Zezão É a geração já em quadra Amarante Vence 47 times Valtese A gente bateu 250 pessoas Valtese Foi não Foi Valtese Eu aposto Duvido Duvido Galera Quantos por um letra 250 Eu se tô preparado Já vou pegar a galera O garotinho se garante Galera Vamos pro próximo link Pra não ficar Cheio Certo Campo Largo Levantaram a bandeira Do Campo Largo Galera Vamos abrir o próximo link Fiquem atentos Já tá aí criado Angical Versus Regeneração Pra não ficar Cheio Pra galera Puxar os vídeos Quando for Publicar ali No Instagram E marcar Egra TV Lembrando Que tá o QR Code Aqui na tela Se você puder Dar aquela forcinha Pra gente A gente tá aqui Certo E Fiquem atentos Que já já Tem Angical E Regeneração No próximo link Tá lá no Instagram Vão lá Tá lá no Instagram também Tá aqui no YouTube Acredito que quando vocês sarem daqui Já vai tá o próximo E Forte abraço pra vocês Até daqui a pouco